Galera dá uma olhada nessa porta aqui. Irrecuperável né. Cliente foi. Galera esse meio aqui amassado não tem. Essa porta ela é praticamente que reta. Esse vinco que vocês estão vendo aqui ó. Não tem também. É reto. E esses dois amassados aqui também não tem. É reto. Tá. Aqui pode ver que fez esse vincão grandão aqui ó. Tá. Eu vou tirar ele e vou alinhar isso aqui. É. Pra muita gente galera. Irrecuperável. Né. Cliente foi na concessionária e queria trocar. Funileiro falou que ia passar muita massa e tal. Aí cliente achou o papaizinho aqui. O papai falou. Eu recupero. Sim eu recupero a porta. Aí ele deixou aqui galera. E eu vou estar mostrando pra vocês. Porta irrecuperável. Mas dá pra recuperar sim galera. É só o cara ser. No caso eu galera. Eu sei fazer martelinho de olho. Eu sei fazer funilaria. Então eu vou entrar no misto dos dois aqui. Pra mostrar pra vocês o que vai é possível a gente fazer no martelinho antes de entrar numa funilaria. Tá bom. Vou estar dando prosseguimento aqui. Vocês vão estar acompanhando aí. É. Galera. Eu vou estar entrando primeiro ó. Pra tirar esse vinco que fez aqui ó. Tá. Comentar na cola quente. Tem cara que fica falando aí galera de mim. Ah. Esse cara já sabe usar essa cola quente aí. Eu uso o que eu acho que funciona. Entendeu. Tá bom. Colocar ela no vinco aqui galera ó. Porque tá vincado. E a gente precisa. Voltar primeiro esse vinco aqui. Tá bom. Eu já volto puxando pra vocês verem. É. Galera. Tem muita gente que fala aí. Ah. Mas por que que já não cola as ventosas tudo de uma vez. Tal. Eu prefiro fazer desse jeito galera. Porque eu tenho certeza. Do que eu puxando uma parte. Por que eu puxando outra parte. Por que eu puxando outra parte. Eu não vou desperdiçar cola. Tá em nenhum meu tempo. É por isso que eu não colo todas as ventosas de uma vez. Tá bom. Porque eu tenho umas 4, 5 dessas daqui. Mas é por isso que eu não colo isso de uma vez. E outra coisa galera. Já deixa o like no vídeo aí. Tá bom. Dá like no vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal aí. Pra me ajudar aí. Tá bom. Aparentemente vocês olhando. Vocês acham que não é. Um amassado lá grandão. Essas coisas. Mas quando eu começar a desamassar. Que vocês vão entender. Que é um amassado realmente. Complicado e difícil de fazer. E outra coisa galera. Você vê o alinhamento aqui ó. Onde tá minha mão aqui. Tá pra fora. Por que? Porque ele afunda aqui e abre aqui. Tá bom. É só por isso daí. Pra te deixar já ciente. E outra coisa detalhe. É. Outro detalhe galera. É. Eu prefiro entrar no martelinho. Assim. Pra evitar o uso de muita massa galera. Porque se você. Se o cara vir aqui. Já entrar de funilaria direto. Vai muita massa. E aí é complicado. Entendeu. É só por esse motivo. Tá bom. Que eu entro no mesclado de martelinho com funilaria. Tá bom. Já volto puxando pra vocês verem. É. E aí galera. Vamos começar nosso primeiro repuxo aqui. É. Galera. Muita gente tá me perguntando. Quando é que eu compro essa catraca aqui ó. É no mercado livre treinar. Tá galera. Ó. Vamos puxar. Ó. Vamos puxar ó. Ó. Vamos devagarzinho. Vocês vão ver que o amassado vai vir. Ó. Já veio bastante ó. Você viram como já veio bastante? Que aqui tava amassado. Ah. Não veio não. Veio. Veio sim. Pô. Veio bastante. Eu vou jogar aqui ó. Álcool combustível pra soltar. Tá galera. E mais uma vez. Galera. A dica eu dou. Né. Pra vocês. Pra vocês seguirem a dica. E serem pessoas bem sucedidas no martelinho de ouro. É. Tem que ter conhecimento galera. Pra saber se já é repintura ou não é. Porque se você fizer isso aqui. Numa pintura que não seja original. Corre o risco de soltar a tinta. Tá bom. Então fiquem bem atentos nisso daí. Vocês notem galera. Que aquele vinco que tinha aqui ó. Ele era bem maior. Olha como que ele ficou. Só ficou uma marquinha aqui ó. Essa marquinha que ficou aqui ó. Já é. Pra gente tirar alavancando. No martelinho de ouro. Tá bom. Já é. Pra gente alavancar. Notem que aqui tava alto. Já não tá mais. Tá. Agora galera. Eu vou usar uma outra maventosa dessa. Bem aqui ó. Nessa parte aqui que eu mostrei pra vocês. Por quê? Aqui tá baixo ó. Tá. Só que em vez de eu puxar. É. Facinho galera. Eu vou puxar assim ó. Tá. Porque é a parte que ela é reta. Notem galera. Eu quero que vocês reparem aqui ó. O alinhamento. Essa parte tá pra aqui. Porque aqui tá. Afundou e levantou aqui. Quando eu puxar galera aqui. Aqui vai alinhar. Tá bom. Preste bastante atenção. Onde tá a minha mão aqui ó. Que quando eu puxar. Vai alinhar. Tá bom. É. Como vocês puderem notar galera. Aquele vinco aqui de cima. Aqui ó. Daqui ó. Ele já ficou menor né. Só que aqui tá bem amassado. Ah Ricardo. Não tá amassado nada. Não tá. Eu vou colar a ventosa ali. E vou puxar pra vocês verem. Tá. Galera. Eu não vou mais mostrar eu colando a ventosa. As coisas. Porque vocês já sabem como é que funciona. Eu já venho puxando pra vocês verem. Tá. É. Galera. Eu ia colocar a ventosa. Nessa. Nessa parte de cima aqui ó. Mas eu vi que a tensão maior tá aqui. Então eu coloquei aqui ó. Pra já puxar esse ponto de tensão. Que tá mais pesado aqui ó. Olhem a lata voltando aí galera ó. Ó. Repararam aí? Como que já voltou? Aqui galera ó. Ainda tem uma amassadinha aqui embaixo. Que nós vamos puxar. Mas notem ó. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Tá. Primeiro eu vou jogar um álcool combustível aqui. E vou tirar. Porque eu quero que vocês reparem. Uma coisa aí galera. Tá galera. Deixa já dá o like aí hein. Dá o like aí. Pra me fortalecer. Me fortalecer o canal. Tá. Me incentivar a passar cada dia mais conhecimento pra vocês aí. Né. Que o negócio aqui é passar. Galera. O negócio aqui é passar conhecimento galera. Tá bom. Tem gente que não quer passar conhecimento. Acha que o cara vai aprender e depois vai. Não é assim galera. A pessoa. Ah. Se de repente a pessoa não quer ser martelinho de ouro. Mas a pessoa pra mim vai ter noção. Né. Do que é o martelinho de ouro. Do que. Como que funciona. Né. Então. Assim. Quem viu a porta. Né. E já vai olhar aqui como é que tá. Você podia notar. Que no meio do friso aqui. O friso tava pra dentro. Agora aqui. Aqui tá descolado. Aqui ó. A porta já alinhou. Olha o alinhamento. Lembra que tava pra fora aqui. Já não tá mais. Né. Porém tem esse vinco aqui galera ó. Que a gente vai precisar tirar ele. Mas aqui galera ó. Ainda tá um. Tem um. Um baixo aqui ainda. Que agora nós vamos tirar. Mas vai ser com outro tipo de ventosa. Tá. E aqui em cima também. É com outro tipo de ventosa. Que a gente vai tirar. Tá vendo aí. Então vamos pro próximo passo. Que é esse. Essa parte. Daqui de baixo aqui ó. Tá vendo um vinco aqui ó. A gente vai começar a tirar por ali. Tá bom. Então vamos começar aqui galera. Vamos. Vamos tirar esse vinquinho. Que tá aqui embaixo aqui. Que tá segurando. Tá. Tá amassado aqui. Galera. Eu gosto de tá sempre entrando na cola. Porque. Eu acho que a cola deixa menos tensão. Tá. Na chapa. E ela ajuda. Ajuda muito galera. Colinha é. Minha maravilha. E mete o like aí hein galera. Dá o like aí. Se inscreve no canal. Esse aqui. Esse conhecimento aqui. Ninguém passa né galera. Mas eu passo porque. Acho que a gente. Tem um. Tem que ajudar o outro. E é assim que é a vida. É. Galera. Vocês estão vendo essa veia ó. Que tem ó. Aqui ó. De ponta a ponta. Isso aqui não tem. Essa chapa. Ela é reta. Daqui até aqui ó. Isso que tá mais alto. Deve ser aqui. Aqui embaixo tem uma barra de proteção. Tá. Aí afundou aqui ó. Aí a barra de proteção marcou. A gente vai precisar tirar esse nervo aqui ó. Pra peça ficar reta. Eu vou. Eu vou colocar a luminária. Depois que eu puxar aqui. E vou tirar pra vocês verem. Tá. Vamos tá puxando aqui galera ó. O. Essa parte. Onde a gente colou. Né. A ventosa aqui. Por baixo ó. Pode puxar mesmo. Pode bater mesmo galera. É. E aí galera. O álcool combustível. Galera. Só solta com o álcool combustível. Não adianta querer soltar. Isso aqui. Sem ser com o álcool combustível. Que não vai soltar. Tá bom. Depois eu vou tentar soltar aí. Aí vai ficar me xingando. É. Aquele cara não deu a dica certa. Não sei o que. Aí vai querer ficar me culpando aí. Tá bom. Vou tirar aqui. Já mostro pra vocês. Como ficou essa parte de baixo. É. E aí galera. A gente puxou. Já veio o vinquinho lá de baixo também. Né. Porém ficou. Essa. Essa veia aqui ó. Tá. Eu já vou. Vou tá tirando ela. Pra vocês verem. Que já vai melhorar. E muito. Tá. É. Galera. Na luminária. Olha como é que vocês conseguem ver o nervo aqui. Tá vendo ó. Esse nervo galera. Se você não tirar ele. Aqui vai voltar. Esse. É. A gente vai tirar esse nervo aqui. Pra ele poder firmar a chapa aqui. Tá. Vamos lá. Devagarzinho ó. Eu vou botar aqui. Eu vou bater com o pino galera. Então galera. Resolvi voltar. É. Usando o pino. Porque. Acho que dá uma. Pra mim. Uma visão pra me bater melhor. Ó. Ó. Olha como já desmarcou galera. Tá. Olha como já desmarcou. Mas vamos desmarcar mais ainda. Precisa tirar esse nervo daqui. Tá. Tá. Vamos trazer mais a luminária pra perto. Vamos lá. Virar aqui a ponta mais fininha. E aí firmou a peça galera ó. Entendeu. E a gente firmou a peça. Temos aqui ó. Essa parte aqui vai ter que ser levantada. Num martelinho com ferramenta. Tá. Na base da ferramenta mesmo. Mas você pode ver que já desmarcou lá. Tá. Aqui galera. Tem uma marquinha aqui ó. Que a gente fez com a cola. Tá vendo aqui ó. Não sei se eu vou levantar aqui. Pra vocês verem ó. Aí vocês vão conseguir ver melhor. Aqui ó. Aqui ó. É que a cola fez. Tá. Vamos abaixar ó. E aquela outra parte de baixo. Liga galera. Que vocês estão vendo aqui ó. Vai ter que ser levantado com a ferramenta. Tá. Galera. Lembrando o que. Essa porta vai ser pintada. Tá. Isso daqui é pra não encher de massa. Pra não dar aquela massa venenosa. Imagina como é que essa porta tava. Como ela tá ó. Já reta. Né. Então agora eu vou pra aqui. Agora eu vou pra essa parte de cima ali galera. Onde tem esse amassadão maior. Tá. Já volto mostrando pra vocês. Agora galera. Já na parte de cima aqui ó. Vamos tá puxando esse amassado maior aqui ó. Galera. Aqui é o seguinte. Ele amassou aqui e levantou aqui tá. Só que primeiro a gente tem que puxar aqui pra depois bater aqui. Tá bom. Pra colocar mais uma ventosinha aqui ó. Só pra facilitar. Já volto puxando pra vocês verem. Ou não galera. Eu vou colocar mais uma aí embaixo. Porque uma ventosinha não quer demais né galera. A gente ama essa ventosa aqui. Vou colocar mais uma aqui ó. Pra puxar em três etapas. Tá. E puxando. Já volto puxando e mostrando pra vocês. Vamos tá puxando aqui galera ó. Na cola mesmo tá ó. Já veio bastante viu galera. Soltou daqui já né. Aqui a gente faz galera. Tem um álcool combustível aqui ó. Pra já soltar. Eu falei pra vocês galera. Que a gente ia pintar isso daqui. Por quê? Vocês podem ver que deu uma descascada na tinta aqui né. Então vai ter que pintar mesmo. Você jogou o álcool combustível. Vai tirando né. Às vezes galera. A cola te ajuda tanto. Que você não tem nem noção. Do que ajuda no martelinho de ouro. Mas tem gente que não gosta. Porém. Eu sei o que eu sempre falo. Não vamos condenar. Né. Porque ninguém é obrigado a gostar. Do que a outra pessoa gosta né galera. Vamos respeitar. Infelizmente tem gente que não respeita. Fica só sabe. Aliás. Tem gente que é um monte de desculpa o parabeado. Um monte de desébio. Bossa né galera. Só sabem entrar no vídeo pra se criticar. Falar merda. Mas olha o tanto que melhorou. Mas aqui ainda dá pra melhorar. Só na cola ainda dá pra melhorar bastante galera. Sobrou uma amassadinha aqui ó. E tem um outro amassadinho aqui ó. Lembrando que galera. Depois eu vou entrar. A gente vai entrar. Com a ferramenta aqui. A alavanca. Pra poder melhorar. Tá bom. Tanto aqui como lá dos outros lados. Onde eu já mexi. Galera. Eu quero que vocês notem. É. Tá vendo aqui ó. Esse amassado aqui ó. Ele vai ser tirado. Com a ferramenta ainda. Tá. Não tá finalizado. Porque depois que eu finalizar o vídeo. E mostrar pra vocês. Pra vocês verem. Que não vai ter mais esse. Esse amassado aqui. Ele vai ter embaixo da maçaneta ali. Tá. Vou tirar a maçaneta. Tirar tudo. Pra poder fazer ele. Tá. Enquanto eles vão. Concer. É. Desconcentrar. Ali onde a gente vai precisar com a ventosa. Que tava amassadão. E que já diminuiu bastante. Né. Vamos. Vamos tá puxando aqui de novo. Galera ó. Ainda ficou baixo né. Como eu falei pra vocês. Ó. E aqui em cima também. Né. Vou tirar aqui. Depois já mostro pra vocês. E aí galera. Ó. Ele ficou assim né. Agora nós vamos tá usando a luminária. Que é pra gente dar uma embolada na chapa ali. Antes de desmontar. E. E ir pra alavanca. Tá. Já vou colocar a luminária ali. Pra você ver como que ficou. Porque vocês acham que tá bom aqui. Mas não tá não. Aí vocês vendo na luminária. Galera. Como é que fica ó. Tá. Aí teve parte ó. Que veio muito. E que veio pouco. A gente ajusta a luminária. Né galera. Ó. Vamos ajustar ela. Que nós vamos mexer primeiro nessa parte de baixo aqui ó. Ajustando a luminária. Né. E vamos colocar. Vamos ajustar primeiro. Essa parte de baixo aqui galera. Então um nervinho aqui. Vamos tirar ó. Aqui ficou ó. Então um baixo ó. Agora eu vou ajustar a luminária. Pra fazer a parte de cima galera. Pra vocês verem. É. Lembra galera. Quando eu falei pra vocês. Que ele tinha amassado a parte de baixo. Né. E tinha subido a parte de cima. Essa parte aqui ó. Nós vamos abaixar ela aqui ó. 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 Eu quero que vocês notem galera. Eu vou precisar tirar essa porta fora né. E coloquei ela no cavalete de martelinho de ouro. O cavalete de martelinho de ouro é aquele ali ó. Que eu uso tá. É. Eu vou tirar a forração. Coloquei ela no cavalete. Que é pra mim deixar ó. Esse amassado aqui. Ele vai ter que ficar. Tá amassado até embaixo do amassamento ali ó. Esse amassado aqui. Eu vou precisar melhorar esse amassado aqui. Pra não encher de massa. Tá. E se vocês notarem galera. Ele tem um amassado grande aqui ó. Tá. Notem ó. Que tem um amassado grande aqui ó. Ó. Tá. Também. Eu vou tirar ele na alavanca. Que é pra não encher de massa. Tá bom. E. Na alavanca galera. Que vocês já sabem como que funciona. Tá. Mas eu ainda vou mostrar. É. A porta fora no cavalete. Pra vocês estarem vendo. Tá. Só pra tirar a dúvida aí. Porque tem muito. Muita gente. Aí esse amassado aqui embaixo também né. Que eu vou. Vou tirar ele na alavanca também. Eu vou mostrar depois galera. É. A porta no cavalete. E com os amassados prontos. E depois com ela finalizada no lugar. Pra vocês verem. Que o martelinho de ouro galera. Martelinho de ouro é uma coisa. E funilaria é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de que aqui galera. Vai ser uma junção dos dois trabalhos. O martelinho de ouro. Que a gente vai. É. Tá fazendo aqui. É pra não encher essa porta de massa. Porque se lembram bem. Como que essa porta tava. E olha o jeito que ela tá. Aqui galera. Vamos supor que já tá passivo. Do cara. Do passador de massa. Encher de massa. Mas como nós não somos passador de massa. Nós ainda vamos melhorar isso aqui bastante. Pra depois a gente entrar. Com uma parte de uma funilaria artesanal aqui. Que é passar uma lima. E fazer o acabamento. Tá bom? Tá aqui né galera. Porta tirada fora. Tive que tirar a porta. Sacar fora. E colocar no cabelo. Pra fazer no lugar. Dica galera. Quando for tirar a porta. Sacar a porta. Essas coisas. Usem uma chave. Usem uma chave. Boa. Uma chave top. Uma chave de preferência estrela. Tá? Nos parafusos. De preferência de marca boa. Pra que não patine no parafuso. E deixe marca que foi retirado. Tá? E aí galera. Tá aqui a porta. No cavalete. Tá ó. Ela estando no cavalete. A gente consegue trabalhar. Ela melhor. Nas posições melhores. Tipo esse amassado aqui mesmo. Lá no lugar. Eu não ia conseguir fazer. Tá? Esse outro amassado aqui. No lugar. Eu não ia conseguir fazer. Tá? Ah você fala. Ricardo. Mas tem que pintar. Mas tem muito cara galera. Que ele é porco. O funileiro porco vai falar. Ah mas vai dedar uma massinha de qualquer jeito. É besteira ficar levantando amassado. Não é não. Não é não. Quanto menos material usar. Melhor é. Imagina que essa porta aqui. Se ela tivesse desde o começo. Se não tivesse tido o trabalho que eu já tive. De fazer aqui. O tanto de massa que não ia nessa porta. Entendeu? Não custa nada caprichar não. Galera. Eu. Ah o meu serviço é um pouco mais caro do que na funilaria. É sim. É sim. Tá bom. Mas porque o funileiro galera. Ele usar aqui. Pelo menos aí. Meu. Eu ia usar muita massa aqui. Tá? E eu não vou usar. O que eu vou usar de massa é pra tampar buraquinho galera. Não é pra tampar defeito igual o funileiro usa. Tá bom. O funileiro goste ou não galera. O funileiro ele é assim ó. Ele pega. Né. O funileiro pega. E dá uma batidinha pra lá. Uma batidinha pra cá. Passa lixadeira e mete massa. Entendeu? E vocês vão ver o jeito que eu vou deixar isso aqui. Vocês vão ver só o jeito que eu vou deixar isso aqui. Tá? Depois eu volto com ela lá no lugar já mostrando pra vocês. Mas aí eu vou mostrar galera sem pintar. Tá bom. Que aí depois eu vou mostrar com a parte de pintar. Tudo vai dar muito trabalho e tal. Eu quero mostrar pra vocês. Que o martelinho resolve muita coisa antes de entrar na funilaria. Tá bom. É por isso que graças a Deus a gente tem bastante trabalho. Tem bastante serviço. Porque quando a gente não faz só o martelinho galera. A gente une o martelinho, a funilaria, pra usar menos de material possível. Porque tem canal por aí que os caras só sabem falar em massa. Ah, agora vem com barro. Ah, agora vem com chiclete. Ah, agora vem com a massa. Nós não galera. A gente prefere desamassar e usar o mínimo de material possível. Esse amassado aqui também ó. Vou melhorar ele. E depois eu volto com já... Eu vou colocar no lugar antes de pintar. E depois eu vou tirar pra pintar pra mostrar pra vocês. Tá bom galera? Como que vamos? É, galera. Eu tô com o auxílio da luminária aqui agora ó. E eu vou tirar esse amassado aqui ó. Se eu mostrar aqui ó. Você vê como que o seu amassado tá. Quer dizer, o funilheiro galera. Ele ia vir aqui e dar uma... Passar a lixadaria e dar massa. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou levantar esse risco aqui. Tá? Porque depois o máximo que eu vou fazer é aplicar um primer aqui. Tá? Então vamos lá galera. Se você acessou a ferramenta aqui ó. Eu vou começar daqui pra lá. Pra vocês verem ó. Vai devagarzinho. O amassado vai levantando. Aí tem gente que vai falar. Mas vai ficar marcado. Não tem problema galera. O que não pode fazer. É encher de massa. Que nem esses louco faz. E não adianta o funilheiro ficar bravo aí. Vim querer uns que vim defender o... Esse funilheiro lazarento que é cheio de massa. Que pra mim não vai adiantar nada não. Eu não tô nem vendo. Eu quero que vai todo mundo se lascar. O que eu não vou querer é encher o carro do meu cliente de massa. Tá? E aí galera. Vocês notem. Que conforme tá amassado ali ó. Aqui em cima ele tá alto aqui ó. Tá? Eu vou abaixar ó. Pra vocês verem. Vou segurar com a ferramenta ali ó. Vocês pegarem com a ferramenta. Aqui ó. E vou abaixar aqui ó. E vamos continuar levantando o amassado. Tem muita gente que fala que é frescura. Frescura ficar caprichando muito. Eu não acho que é não. Eu acho que tem que caprichar sim. Continuar ali ó. Marteninho. Marteninho pra pintar galera. Ele marca mesmo tá. Não tem dessa não. Mas é muito melhor deixar o marteninho marcado. Do que. Do que encher de massa né. Se espante não que a chapa levantar galera. Que levanta mesmo tá. É normal. Vamos lá na parte de cima agora ó. Ah mas tá ficando marcado. Tá ué. Mas é marteninho pra pintar. Não é marteninho que não vai pintar. Só que depois vocês vão ver galera. Que não é aquele negócio que você vai ter que encher de massa. Pra tampar defeito né. Ah mas ficou marcado. Que eu tremido. Não tem problema. A gente não vai encher de carro do cliente de massa. Levantar aqui. Tirar o sinervo aqui galera. Notem galera. Se você for ver. O negócio é daqui até aqui ó. Como já aliviamos bastante a tensão. Vou aproximar um pouco mais a luminária. Abaixar aqui ó. Também tem um pouco mais de visão. Tá. E vamos continuar aqui ó. Lindo lindo. Lindo. Deixa o like aí galera. Pelo amor de Deus hein. Tirei esse risco aqui galera. Não precisava encher isso aqui de massa né. Aqui galera. A gente. Precisa usar a ferramenta. E vir tirando essa pressão ó. Essa parte que fez o nervo aqui. Que não está deixando o subir. Então a gente tem que segurar. Com a ferramenta. E tirar a pressão aqui ó. Agora vamos desmarcar né galera. Galera o processo que eu vou estar usando aqui. Vai ser esse aqui mesmo. E daqui a pouco eu volto para vocês. Com essa parte daqui de baixo. Pronta e finalizada. Que se não vai demorar aqui. O vídeo vai ficar muito longo tá. Então está aí galera ó. Essa parte aqui ó. Que estava toda amassada. Olha como é que ficou. Ficou essas marquinhas aí ó. Mas essas marquinhas galera. Acontece o que? Agora é passar uma lixinha 150. E passar um primer. Entendeu? Qual que é melhor? Encher de massa na funilaria. Ou trazer para o martelinho. Fazer um martelinho para pintar. Aqui no máximo vai um primerzinho só. Tá galera? Eu vou fazer a mesma coisa galera ó. Nessa parte aqui ó. Perto da maçaneta. Aqui ó. Vou fazer a mesma coisa nesse amassado aqui ó. Tá? E vou fazer a mesma coisa naquele amassado do final ali ó. Tá? O final está amassado. E depois eu vou colocar no lugar. Vocês vão comparar o início do fim. O início do vídeo. O final do vídeo. Ela já vai estar preparada para a gente ir para aplicar um primer. Tá bom? Galera. Quem viu a porta. E como a porta ficou. Era uma porta irrecuperável. Essa porta aqui galera. Ela era troca. Né? Quem viu o vídeo desde o começo sabe que essa porta era troca. Mas o papai fuderoso recuperou a porta. Né? Aí galera ó. Como eu mostrei para vocês no começo do vídeo ó. Tá vendo aqui. Tinha amassado aqui. Mas ficou um descascadinho. Né? Aqui embaixo aqui galera. Deu uma descascadinha. Vamos ter que pintar. Tá? Aqui onde estava mais amassado eu tirei ó. Olha a porta de perfil galera. Olha de perfil. Não. De perfil galera. Vou colocar a câmera de perfil. Olha aí ó. Tá reta. A porta tá retinha. Né? A porta tá retinha ó. Recuperada. Agora galera. Tá pronta para entrar no processo de acabamento. Tá? Agora imagina essa porta aqui senhor. Se aquele miserável do funileiro cata essa porta galera. É massa na porta inteira. Não tem como vir o... Galera. E não vai adiantar esses funileiros. E ficar me enchendo o saco aí. Mandando no privado. Ai mas nós também precisamos ganhar o pão de cada dia. Eu quero ter... Estou falando. Martelinho primeiro lugar. Aqui galera. Você vê ó. Eu cobrei para fazer esse serviço aqui. É... Com certeza uns 40 a 50% a mais do que o funileiro ia cobrar. O dono do carro já veio e viu. Falei. Pô cara. Você recuperou a porta. Que a concessionária queria trocar. O funileiro pôr que ia encher de massa. Aí galera. Eu falei para o cliente. O dia que você for vender esse carro. Se der mais de 300... 300 microns. De material nessa porta. Você pode vir que eu te devolvo o dinheiro. Você acha que algum funileiro vai fazer isso galera? Não vai fazer isso. Porque o cara vai lotar um negócio de massa. Eu confio no meu taco. Eu sou martelinho de ouro. E eu sou o fuderoso. Tá bom galera? Galera. Gostou do vídeo? Curtiu o vídeo? Deixa o like. Tá bom? Se inscreve no canal. Ativa a notificação. R.A. Martelinho de ouro. E mais uma vez. Martelinho de ouro sempre galera. Funilaria é quando tem que trocar peça. Trocar painel. Essas coisas. Amassado. Mesmo que tem que pintar. É martelinho de ouro. Para depois pintar. Tá bom galera? Tamo junto.